Foi bom te ver Saber que você é feliz Inmissível te esquecer Lembrar você Parece um dom Uma namoradeira No escuro da sala Tirando e deixando Segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vagas De noite na barra Agora é cada um Cada um Foi um lindo amor Pena não sobreviveu Quando a vida Iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Tirando e deixando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vagas De noite na barra Agora é cada um Cada um Na 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 Amém.